Você já se sentiu cansada por passar horas limpando a casa? Ou talvez você tenha animais de estimação que deixam pelos por toda parte? Seja qual for o motivo, a limpeza da casa pode ser uma tarefa árdua e demorada. Está procurando um aspirador de pó robô mas não sabe qual comprar? Bem-vindo ao canal Mil e Uma Ofertas! Não se preocupe, nós fizemos a pesquisa para você e selecionamos os 4 melhores aspiradores de pó robô disponíveis atualmente. Com base nas minhas pesquisas nos sites e baseadas nas avaliações de clientes. E para te ajudar vou deixar o link de cada produto nos comentários fixados e na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo o que trazemos de ofertas e avaliação de produtos toda semana. Fique até o final do vídeo porque ainda temos bônus incríveis para te ajudar a economizar ainda mais nas suas compras. Em quarto lugar, descubra a revolução da limpeza doméstica com o incrível aspirador de pó robô WAP RoboSmart. Imagine nunca mais se preocupar com a poeira no chão? O aspirador WAP RoboSmart faz todo o trabalho árduo para você. Com um design moderno e compacto, este robô aspirador atinge até os lugares mais difíceis, garantindo uma limpeza completa e eficiente. O WAP RoboSmart não é apenas um aspirador, mas um verdadeiro aliado na manutenção da sua casa. Sua tecnologia avançada inclui modos de limpeza especializados, como cantos e bordas, limpeza aleatória e limpeza em círculo. Ideal para lares com animais de estimação, a função turbo aumenta o poder de sucção, deixando seu ambiente livre de pelos. A praticidade é elevada ao máximo com a função de agendamento via controle remoto multifunções. Programe o aspirador para realizar a limpeza no horário mais conveniente para você, otimizando seu tempo e proporcionando um ambiente sempre impecável. Além disso, o WAP RoboSmart possui recursos exclusivos, como recipiente para água ou produto de limpeza que umedece o pano MOP automaticamente. Sua escova lateral giratória alcança cantos de forma eficaz, enquanto os sensores infravermelho evitam quedas e colisões, garantindo uma navegação segura e precisa. Para quem sofre de alergias e doenças respiratórias, o filtro EPA retém ácaros e bactérias, proporcionando um ambiente mais saudável. A bateria recarregável Bivou e o sistema de autorrecarga garantem uma autonomia de até duas horas. Enquanto o design elegante e silencioso faz do WAP RoboSmart um complemento perfeito para qualquer casa. Com uma avaliação de 4,0 estrelas de avaliações de clientes. Seu preço médio é de R$ 2.159,90 a R$ 2.459,90. No link dos comentários fixados você encontra com o menor valor e mais informações do produto. Em terceiro lugar, desfrute da revolução na limpeza doméstica com o magnífico robô-aspirador Xiaomi 2C. Este dispositivo inovador da renomada marca Xiaomi não é apenas um aspirador. Imagine ter um assistente de limpeza que não apenas percorre cada centímetro de seu espaço, mas o faz com uma rapidez e precisão extraordinárias. Graças ao sistema de navegação visual de alta velocidade, este robô escaneia seu ambiente em um instante, criando mapas detalhados para uma limpeza eficiente e inteligente. Com a capacidade de configurar paredes virtuais no aplicativo, o Xiaomi 2C automaticamente evita áreas que não necessitam de limpeza, proporcionando tranquilidade e personalização em sua rotina. Configure zonas específicas no mapa e selecione áreas para uma limpeza direcionada. Seja eficiente e adapte a limpeza de acordo com o que é importante para você. Com o processador Quad-Core Cortex A7 e o algoritmo USEM, o Xiaomi 2 se posiciona-se com precisão em tempo real, planejando rotas de maneira inteligente para uma limpeza eficiente. A revolução na limpeza molhada. O tanque de água de 200 mililitros controlado eletronicamente proporciona um controle preciso do volume de água, sem vazamentos. Com três configurações de nível de água, adapta-se às diferentes necessidades de limpeza. O motor sem escovas de alto desempenho gera uma sucção poderosa, removendo sujeira fina e resíduos de qualquer tipo de piso. Equipado com diversos sensores de alta precisão, o Xiaomi 2 se adapta-se ao ambiente, evitando obstáculos e proporcionando uma limpeza sem esforço. Com uma avaliação de 4,7 estrelas de avaliações de clientes. Seu preço médio é de R$ 2.445 a R$ 2.812. No link dos comentários fixados você encontra o menor valor e mais informação do produto. Se você gostou de algum dos produtos mencionados no vídeo, adicione ao seu carrinho de compras, mesmo que você não vá comprar nesse momento porque assim, você garante o melhor preço e a melhor oferta disponível. Segundo lugar, descubra a revolução na limpeza com o Roomba Marca Registrada I3 Evo Irobô. O robô aspirador de pó inteligente Roomba Marca Registrada I3 Evo Irobô da Irobô Brasil é uma verdadeira obra-prima da inovação. Imagina nunca mais se preocupar com uma limpeza interrompida. O Roomba I3 redefine a eficácia ao recarregar automaticamente e retomar a limpeza de onde parou, garantindo que nenhum cantinho escapia a sua atenção. Graças aos seus sensores de rastreamento de piso de última geração, o Roomba I3 percorre sua casa com uma inteligência extraordinária, adaptando-se a diferentes tipos de piso para garantir uma limpeza minuciosa e precisa. Imagine um aspirador que entende onde a sujeira se esconde. Equipado com um sensor acústico inteligente, o Roomba I3 concentra sua limpeza onde há mais sujeira, proporcionando um resultado impecável. O Roomba I3 aprende seus hábitos de limpeza, sugerindo horários que se alinham perfeitamente às suas necessidades, tornando a experiência de limpeza verdadeiramente única. Desenhada com sagacidade, a escova de varredura de cantos do Roomba I3 alcança cada sujeira, pelos e detritos nos cantos da sua casa. Uma limpeza completa, sem exceções. Agora, você pode lavar o reservatório com água, simplificando ainda mais a manutenção e assegurando um desempenho sempre impecável do seu Roomba I3. O filtro EPA de alta eficiência do Roomba I3 captura alérgenos, pólen, poeira, ácaros e pelos de animais com uma eficácia notável, garantindo um ambiente mais saudável. Programe seu Roomba I3 até 7 vezes por semana, ou inicie a limpeza de qualquer lugar com um simples toque no aplicativo via Wi-Fi. Controle também por comandos de voz, transformando a limpeza em uma experiência intuitiva e moderna. O Roomba I3 brilha com uma incrível duração de bateria de 75 minutos por carga, utilizando tecnologia de íon de lítio, garantindo uma vida útil de aproximadamente 3 anos. Com uma avaliação de 4,5 estrelas de avaliações de clientes. Seu preço médio é de R$ 3.705,99 a R$ 4.199,99. No link dos comentários fixados você encontra o menor valor e mais informação do produto. Ei, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles possam aproveitar também as ofertas e assim você nos ajudar a trazer vídeo novo toda semana. Fica no vídeo que ainda temos bônus incríveis. Em primeiro lugar, explore o futuro da limpeza com o incrível Roomba S9 mais Irobô. Sua casa merece o melhor em limpeza inteligente. Prepare-se para uma revolução na forma como você enxerga a limpeza doméstica com o robô aspirador Roomba S9 mais da Irobô Brasil. Imagina uma limpeza mais profunda e eficiente. Com a Perfect Edge Technology, o Roomba S9 mais oferece um poder de sucção 40 vezes mais potente, garantindo que cada centímetro da sua casa seja livre de sujeira. Com escovas duplas emborrachadas 30% mais largas, o Roomba S9 mais aumenta sua capacidade de captura, assegurando uma limpeza abrangente e eficaz em cada passagem. O Roomba S9 mais recarrega automaticamente e retoma a limpeza exatamente de onde parou, proporcionando uma cobertura completa e eficiente em todos os cantos da sua casa. Aprecie uma navegação precisa e inteligente com a tecnologia VSL-AM, que cria até 230.400 pontos visuais por segundo em seu mapa, garantindo que o Roomba S9 mais nunca perca o controle do seu ambiente. Controle o Roomba S9 mais através do smartphone, aperte Clean de qualquer lugar, programe até sete vezes por semana e inicie a limpeza com um simples toque via Wi-Fi. Além disso, acione comandos de voz para uma experiência moderna e prática. Projetada inteligentemente, a escova de varredura de cantos do Roomba S9 mais atinge um ângulo de 26º para limpar sujeiras, pelos e detritos nos cantos mais desafiadores da sua casa. Crie barreiras personalizadas com as zonas invisíveis e deixe o Roomba S9 mais trabalhar, em equipe com o robô Passapano Braava Jet M6, garantindo uma limpeza eficaz e sem esforço. Equipado com sensores inteligentes, o Roomba S9 mais evita quedas e obstáculos, concentrando a limpeza onde há mais sujeira graças à tecnologia Dirt Detec. Com apenas 9,3 centímetros de altura, o Roomba S9 mais desliza sobre imóveis, garantindo uma limpeza abrangente em áreas normalmente de difícil acesso. Mantenha sua casa livre de pelos, cabelos e poeira, criando um ambiente perfeito para você e seus animais de estimação. Sem complicações. Aperte Clean e veja o Roomba S9 mais realizar a limpeza completa da sua casa. Transforme a maneira como você cuida da limpeza com o Roomba S9 mais e robô. Mais do que um robô aspirador, é uma evolução na limpeza inteligente. Com uma avaliação média de 4,2 estrelas de avaliação de clientes. Seu preço médio é de R$ 9.102,99 a R$ 9.199,99. No link dos comentários fixados você encontra o menor valor e mais informações do produto. E pra quem ficou até aqui comigo, vou estar deixando nos comentários fixados um link para uma página de cupom de descontos. Em várias categorias de produtos aproveite e economize ainda mais nas suas compras. Lembrando que os produtos podem sofrer alteração no preço, dependendo do período que você estiver assistindo esse vídeo. Esses foram os 4 aspiradores de pó robô do vídeo de hoje. Espero que esse vídeo tenha te ajudado na sua escolha. Se te ajudou se inscreva no canal, deixe o seu like e nos conte aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal. Obrigada e até o próximo vídeo.